E aí pessoal, Fábio aqui na área, voltando aqui com o detonado de A Plague Tale Innocence, continuando aí do ponto de onde eu parei, que foi aquela bomba tá caçada de cão e gato, o gato e rato, mas no final das contas tudo deu certo. A gente tá aqui numa espécie de igreja, eu acho que é uma igreja, e galera, aqui começa a parte de coleta, aqui você vai começar a coletar, além dos itens que a gente já tava coletando aí, os colecionáveis, os coletáveis, vai ter aparelhos pra poder fazer melhoria nos equipamentos. Por que as cães? As cães são para mostrar que você está pensando em alguém. Oh, posso eu lhe dar uma? Se você quiser, não se machucar. Obrigado. Por mãe e pai. Cuidado por eles. Vamos lá, pequeno Hugo. Como eu tava falando, aqui a gente começa então a coletar itens, procura coletar tudo. A criança, apesar da perda do pai e da mãe, a verdade é que ele ainda não entende bem isso. Tá ele aqui brincando de eco aqui. Como eu tava falando, procure catar tudo, tá galera? Aqui a gente vai pegar, acho que são os dois primeiros itens, pra lá não tem nada. Aqui vai ter um coletável, se eu não me engano, né? É um rosário. É isso mesmo. Beleza, aqui é o caso dos presentes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem até aqui que vai ter uma pequena interação, né? A Misha, né? Ela vai se sentir aqui culpada pelas mortes que ela causou, né? Mas ainda bem que vai ser a única vez. Depois ela vai se tocar que não tem jeito. E enfim, né? Não vai mais parar que você vai ficar rezando aqui pela morte de safado, né? Me pergunte por o mal que eu já comitou. Eu nunca... Ela tá tão nervosa que ela começa a apertar a mão do coitado Hugo. Aí ele fala, a Misha, você tá me machucando. Bom, acho que é isso, tá? Ele já pegou ali o coletável, os itens que tinha ali pra coletar, acho que é isso, vamos embora. É, é isso aí, deixa eu ver se tem aqui alguma coisa, não sei não, vamos lá. É, a outra ele quase caiu. Ok, o camarada já mandou a gente sair daqui. Esse aí, pelo menos ele não tá sendo maluco, né? Ele tá falando isso pelo próprio... O bem daqui, né, da Misha e o irmão Belma. Ah, ela se pergunta o que que tá acontecendo aqui, né? Ele fala, talvez eles estão querendo construir camas maiores, né? Bom, galera, eu não vou prometer que eu vou conseguir catar tudo quanto é item, tá? Pode ser que durante a jornada eu deixe alguma coisa pra trás, pode ser, tá? Mas é só prestar atenção, e os itens eles não ficam... Alguns vão tá um pouco escondidos, mas nada demais, né? Aqui, ó. Ele foi até ali, né? Ele sentiu um cheiro de ervas, né? E a Misha explicou pra ele que o... Os padres, sei lá, os monges devem usar isso aqui pra purificar... A água na hora do banho, algo do tipo. Os itens eles brilham, né? Porque eu não mudei a... A tal da... não sei... É a opção que tem lá nas opções do jogo Pra você aumentar a dificuldade, né? Aí se você mudar lá, esses itens não vão brilhar E você tem que ir até o item e clicar pra pegar, entendeu? Não que seja diferente, né? Mas enfim, ele não brilhando fica difícil, né? De você saber que é um item pra ser coletado Acho que eu peguei todo, né? Tomado. Não quero deixar nada pra trás, não. Aqui temos mais um... Pega. Aqui vai ter mais uma coisa que a gente vai estar colecionando aí durante a nossa jornada Flores Eu não sei se vocês lembram um jardineiro, né? Que foi morto lá no início do jogo, né? Ele informa, né? Pra aqueles caras que ele costumava levar flores pro Hugo, né? E o Hugo gostava. E ele tem um conhecimento, assim, com relação a essas flores, entendeu? Aí acaba que se torna aí uma... Mais uma... Tipo uma missão secundária, né? Pra ele estar fazendo Coletando flores aí conforme a gente vai explorando junto Olha aqui que aqui tem itens Pra cá tem mais alguma coisa? Não Olha, deixaram aqui pra trás Ficam escondidos, não, não é difícil pegar os itens, não Você só deixa pra trás se quiser Essa aqui é a verdade Uma coisa ou outra fica escondido Mas de maneira geral, de maneira geral, os itens não ficam escondidos Lembra que aqui não tem pra onde entrar, não A gente vai só seguir, não vai encontrar o cara aqui Deixa eu ver se tem uma coisa aqui pra pegar Acho que é só chegar ali e falar com ele Ele vai reconhecer o brasão da família dele Nós somos seus filhos Nós estamos procurando o Laurentius, o docter Você conhece ele? Sim, sim, eu o conheço E eu sei que ele tinha olhado por sua família Ele falou de você Eu sou o padre Thomas A sua presença aqui não é um bom signo A Inquisição Eles virem e eles... A Inquisição Tinha que ter no meio, não é? Mas o que está acontecendo aqui é muito pior Você tem que sair de imediatamente Ou você vai morrer O padre, os vilares queriam nos matar O homem, o morto Oh, Laurentius, Laurentius Não, eu não posso deixar a igreja Mas... Um... Exito Um... Isso pode não ser tão tarde Eu vou tentar E você fazer o caminho para a igreja Para a igreja de Laurentius Mas... Depois disso Deus veja sobre você Tudo parece calmo Para o momento Vamos Babal Be sure To stay In the light Father Why are there crosses On the village doors? Is it really the plague? It started with bites During the night Then The sickness spread First in families Then to everyone Fever Boils People Começaram a morrer And when we finally found out where it came from It was already too late And... Where did it come from? We're nearly there To mantendo silencio Mas pra quem tiver acompanhando detonado E quiser acompanhar a história Não atrapalhar Aqui também vai ter uma Uma das cenas Assim É uma cena trágica Mas ao mesmo tempo Bem bacana Do jogo Brother Morel Stay here Sabe o que ele fez? Para mim não faz sentido nenhum Brother Morel As coisas que no jogo Não fazem se isso Brother What is the matter? Brother O que é isso? olha essa cena ela espantando o rato com a tocha é bem bacana agora a gente vai estar cercado rato para tudo quanto é lado se eu não me engano aqui nessa área não tem nada para pegar aqui a gente segue reto olha o que chato fizeram com o coitado do Padme ele sai de tudo quanto é buraco é um pesadelo mesmo esse é o outro que ele estava perguntando o que aconteceu com o cara bom, é aqui a gente vai ter que ficar sem a tocha para poder atravessar não se desespere aqui essa parte aqui do jogo enfim, dá para fazer tudo com calma um pouco de rato ali na frente aí você tem aqui uma armadilha é só pegar é só acender aqui e segue sem medo de ser feliz show, show a luz vai nos proteger ok? ok coitado eu no lugar dele ele está me cagando também depois do que ele viu ali acontecendo depois do que aconteceu com o que aconteceu com o Padre Amicia, os três passos o Cripto dos Três Sainteis é a entrada do que o Padre falou mas temos que encontrar outro caminho a gente está no caminho certo a gente está no caminho certo mas a gente já foi bloqueado esses nossos vamos botar novo inimigo aqui mais itens mais itens não chegue muito perto porque do nada se um um vem para cima os outros vêm e já era game 1 vamos ver aqui outro Padre morto só olhar para o alto ele está ali o nosso vamos botar o nosso passe pronto comeram aqui um bocado de gente um bocado de um bocado de gente aqui dessa igreja ué já estou cheio disso? caramba o outro aqui morre temos pedra ali não estou pressionando de pedra aqui não temos nada aqui temos item para pegar quase só isso bom ali tem uma espécie de um não sei o nome desse foto mas enfim solta ele vai ficar para lá e para cá pronto agora a gente pode estar usando aquele para poder passar como é que é o seguinte aqui quando ele vem para cá você corre e vai naquela direção ali olha vai ter que ser rápido não dá uma olhe não corre aperta o A aqui para ela subir e pronto a gente vai ter um coletado principal aqui é o coletado infusão que eu não sei o que é isso mas temos mais item aqui para pegar mais item vai coletando tudo galera porque é isso aqui que vai fazer porque a gente bem upgrade aí nas armas enfim na roupa aí da Miss tá eu peguei o que deixa eu ver acho que aquele negócio ali embaixo a flor ah tá flor ali em cima herbário do uvo beleza pode fazer merda tem que ser rápido ah 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 fica tranquilo que dá tempo aqui a gente vai pegar mais itens e aqui a gente pode tá fazendo upgrade aí na verdade só na bolsa né por enquanto então não vai a bolsa nem sempre que der faça upgrade porque os itens aqui tem limite tá vendo 2 de 6 3 de 10 então sempre que der for possível faça upgrade para me perder aí bom aí aqui nessa parte né a gente não tem tocha nenhuma tal e enfim o que que fazendo tá aí ó vamos botar essa carnezinha aí no chão e eles vão devorar mas não se aproxima dele tá deixa eles ali devorando as carnes e enfim chega muito perto tem item tem aqui pra pegar tem ok vamos embora sempre pega as coisas galera porque ó não dá pra voltar aqui até dá mas tem lugar que não dá pra voltar porque você passa a gente tem que subir aqui o terreno a gente tem que subir aqui ó se esse rato não subisse em mesa procura não cair ok bom joga ali aquela carninha no chão e aí a gente vai abrir uma passagem aí pra gente bom aperta a ação aí a 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 E ele vai lá pegar a torta. Ah, é sério! Hugo, corre! Vamos lá! Ela acaba largando, né? Sim, fique onde você está. Vamos ver isso aqui. Como... como eu vou voltar? Nós vamos encontrar um jeito, não se preocupe. As longas que você tenha a torta, você estará seguro. Mas, o que com você? Nós... vamos... Vamos mudar juntos. Assim, a luz que vem pela grana vai me proteger também. Você está pronto? Vamos então, lentamente. Ah, muito bom. Olha, há uma caixa. Você quer a torta? Sim, há muito rato no meu lado. Essa parte aqui que eu acho meio doideira né? Ele vai deixar a tocha com ela e vai atravessar o buraco ali Mas fique tranquilo, nada vai acontecer com ele Já estou dando um spoiler aqui Eu vou estar com você muito rápido, mas por favor, corre Eu sei que tem que espantar aqui Eles não se aproximam e a tocha ainda consegue matar alguns deles Então fique tranquilo Beleza, tem mais alguma coisa que eu não lembro Acho que não Acho que era só isso O carro que eu agarrei em uma madeira Olha só Então é isso mesmo, não tem mais nada aqui para eu pegar não Coloca a tocha aqui, atravessa Agora Vou pegar aqui A gente vai ficar rápido E não vai ficar rápido E não vai ficar rápido A gente vai pegar aqui E tem rato lá Pega aqui uma Uma vareta dessa Acenda e já entra aqui rapidinho Sem muita enrolação Vai pegando esses itens aqui E esses dois aqui Se fizer rápido Dá pra fazer de uma vez só O que você tá fazendo? Ah, o B que ela sobra Acende aí mais um Aí aqui o senhor tem que me abaixar Aqui é Y Não solta a tocha aqui não Se você soltar o jato vão te comer Então toma cuidado Beleza Aqui ó, já tá na cara Tem que fazer, tá? Joga essas coisas no chão Tá, tá bem na cara Não tem mistério Vou pegar uma madeirinha aqui Dá pra pegar aqui a... Acende aí Vamos Ah, tá, ele jogou ali pra gente poder acender A gente tem que voltar um pouco aqui pra pegar... Isso aí? Ah é Vai pra lá Voltar aqui um pouco pra pegar aqui a tocha Olha os olhos desse rato brilhando Parece que é um item Bom, acende nesse aqui E aí vai até lá Acende aquele que o Hugo empurrou até ali Eu já tô com o máximo, tá vendo? Não dá pra pegar mais Bom, a gente vai aqui em cima Acho que é o B que solta A gente vai aqui em cima Porque aqui tem um coletado Então ó Suba aqui a escada Pra pegar mais um coletado Acho que é isso aqui Não sei o que que é isso aí Já faz um século Desde hoje Ah tá Continuei sem saber o que que é Uma madeira com pedaço de pano Então o que eu vi Olha, mais itens Esse tipo formando um X É o item que a gente precisa Pra poder usar a ferramenta ali Pra fazer o upgrade Sem ele não adianta a gente coletar o material Porque sem ele não dá pra fazer nada E isso é um problema Que você acaba tendo item Mas não tem essa Tipo, você tem os itens Pra fazer o upgrade Mas não tem o principal Que é Que é esse X, né? Pega a mulher Caramba Pra voltar a gente tem que acender aqui E vamos voltar Achei que aqui tinha um arromo Acho que tem Tá, tem sim Beleza Vamos embora Ah, tá vendo aqui A gente vai pegando os itens Deixa eu ver se tem mais aqui Não Mas tá aqui Quando você aperta o X aqui Cadê? Cadê? Ali, ó Um de um, tá vendo? Aquele X lá embaixo Que é tipo um martelinho Eu não sei o que que é outro negócio Se você não tiver isso aqui Não adianta Você não consegue fazer o upgrade De nada Bom, a gente pode fazer um upgrade Nessa bolsa aqui Reduz o tempo necessário Para maximizar a precisão do espaço Isso é interessante Isso aqui Comporta 10 projetos? Não Isso aqui eu acho mais interessante Mas é a minha opinião Bom, isso parece muito melhor Beleza Vai, clima Uh-huh Outra cena bem bacana Que vai rolar Aqui daqui Não tem nada O que é isso na terra? Devemos ir em qualquer lugar? Sim, nós conseguimos chegar tão longe Nós vamos ficar bem Só ficar perto É, será a minha ou a missa Que a gente vai ficar bem? Sei não, hein O que é isso na sua voz? Eu, eu, eu não sei Já chega aqui, galera Aperta ação para acender logo O software aqui É meio que no tempo certo Se você demorar um segundo, dois Você vai ser comido aqui pelos rasos Vamos embora Cheio de corpos, tá vendo? Você não tem que tocar as paredes Sim É, está perdoando meu rosto Ah, só espera Vou botar fogo Ah, é aqui Aqui que vai ter a cena Bom Pula, sai correndo Ah, passamos Ah, passamos Saí, amisha Conseguimos Caramba Caramba Ver o Hugo, coitado Sofrendo aqui Ele não quer Ele não quer acreditar Que os pais dele morreram Eu não quero que ela volte É, Hugo Complicado É difícil Ah, é difícil Ah, é difícil Agora a Misha aqui Só tem o irmão dela Um só tem o outro ali Bom galera Aqui já está indo Vamos botar a quarta parte Mas eu não vou prosseguir Senão o vídeo vai ficar longo Assim que voltar aqui o controle Eu vou estar parando esse vídeo Ok galera Ok galera Aqui eu não lembro Se vai ter coisa pra coletar Mas com certeza Assim Mas eu vou dar uma olhada Primeiro Tá Mas aqui Você meio que fica pensando Ah Dá pra explorar Não, não dá não Você vai Tem que pegar as coisas E prossegue Porque Como eu falei Não é um jogo de mundo aberto Não tem muito o que explorar É mais coletar os itens Que tem que coletar Pronto Seguindo em frente Então é isso galera Eu vou parar o vídeo por aqui Pra ele não ficar mais longo Do que a gente já deve Tá Esse aqui deve ser o vídeo mais longo Porque Foi onde a gente começou realmente A coletar coisas E tudo mais E teve uma cena Atrás da outra Deixa eu deixar o controle aqui Que Eu vou parar por hoje Já tô meio Meio que cansado Já desse Desse detonado Não do jogo Mas do detonado em si A gente continua Outra hora Outro dia Então galera Obrigado pra quem estiver acompanhando Eu espero que O detonado esteja Correto Tudo que eu tô catando aqui Pegando Eu não esteja deixando nada pra trás Eu vou editar Se eu deixar alguma coisa Eu vou fazer edição no vídeo E enfim Eu espero também que Essa mudança aí Colocando aí a minha cara Também não esteja desagradando A maioria Claro Sempre vai ter um ou outro Que não vai gostar Enfim Eu também Não tô aqui pra agradar a todos Aliás Se não agradar também Paciência Então falou Mais uma vez Obrigado Aquele abraço E até o próximo vídeo Fui E aí